Seja bem-vindo a nossa live de hoje, família Uau, 1º de novembro. Já não era pra ter terminado essas lives? Elas não eram só no mês de outubro? Era, mas acontece que sexta-feira passada eu não fiz porque eu estava viajando em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, dando um treinamento numa multinacional que eu amo de paixão, a Agro 100. E aí o que aconteceu? Eu não podia fazer a live lá, né? Mas então hoje estou aqui que é pra honrar a semana passada que eu não pude cumprir a nossa live. Seja muito bem-vindo você que está ao vivo comigo ou você que está me assistindo no replay aqui no Instagram ou no YouTube. Seja super, ultra, mega bem-vindo. Hoje eu estou assim, ó, radiante porque saiu a aula 3 do workshop, a apresentação de impacto. Eu fiz nessa live algo que... Nessa live não. Nessa aula algo que eu nunca fiz antes na minha vida, que foi analisar... Nunca fiz antes aberta ao público, né? Porque meus alunos da formação efeitual tem, ó, um monte disso. Enfim, eu nunca tinha analisado a minha própria oratória, assim, gratuita, aberta na internet. Eu fiz isso. Assista a aula 3. No finalzinho da aula 3 eu analiso a minha própria oratória durante o workshop, que técnicas que eu usei, o que eu apliquei. Então, assim, ó, a aula 3 está surreal. Aproveite porque ela sai do ar no domingo. Inclusive, todas as aulas saem do ar no domingo. Aula 1, aula 2, aula 3 saem do ar domingo. Então, assista, aproveite. Você que está comigo no Instagram, eu fiz um story, divulguei o link para você. Você que está comigo no YouTube, aqui na descrição, eu vou deixar o link para você participar das aulas do workshop apresentação de impacto. O workshop é gratuito. Depois que termina o workshop, eu abro as matrículas da formação efeitual, que daí é uma formação paga, muito mais profunda. Na segunda-feira sai a aula 4, 9 horas da manhã. Tem muito conteúdo na aula 4. Inclusive, eu estou montando a aula 4 nesse momento. Parei para vir aqui fazer a live para você. E está assim, ó, surreal. O que eu vou contar nessa live, na aula... Estou falando live com aula, né? Na aula 4, que vai sair no dia 4. Aula 4 vai sair no dia 4 de novembro, segunda-feira, 9 horas da manhã. Eu nunca contei antes. Nunca. Nunca contei na internet. Nem para os seus alunos, Gi. Nem meus alunos sabem daquela história. Igual eu vou contar lá. Só contei presencialmente para alguns alunos no nosso evento presencial. Então, assim, ó. Assista as três aulas e se prepare. Põe seu celular para despertar, segunda-feira, 9 horas da manhã. Aula 4. Família, uma aula. É o seguinte. Eu recebo uma enxurrada de perguntas de pessoas me dizendo que não conseguem crescer na sua carreira. Que não conseguem um trabalho, passar num processo seletivo. Que trabalham na empresa há anos e não conseguem uma promoção. E fato é que se você não tem uma comunicação envolvente, se você não sabe se portar numa reunião, se você não sabe defender suas ideias, se você não apresenta os seus projetos, se você é aquele tipo de funcionário maravilhoso, mas que só apaga incêndio, e que não traz resultados a mais para o business, para o negócio em si, você está fadado ao fracasso. Por quê? Porque vem uma nova geração aí te engolindo com criatividade, com ousadia, que sabe muito mais... Não é que sabe muito mais. É muito mais desenvolta para gravar vídeos, para fazer lives. Se você não faz isso, cuidado. Pode ser que a sua carreira esteja fadada ao fracasso. E eu de verdade não quero isso. Se eu quisesse isso, eu não estava aqui gerando conteúdo gratuito para você. Todos os dias, inclusive. Então, para a gente falar do tema de hoje, eu tenho uma convidada maravilhosa. Deixa eu ver se eu vou conseguir chamá-la, né? Mas se eu não conseguir hoje, eu faço a live outro dia com você. Mas é assim, eu convidei ela para participar dessa live. Ela aplica o método efeitual nas palestras, nas reuniões, em o que ela faz dentro da empresa. Ela é diretora de recursos humanos. Tem mais de 20 anos de experiência no ambiente corporativo. A mulher é... Fantástica! Ela é uau! Tá bom? Deixa eu ver se a minha convidada maravilhosa está aqui. Está aqui. Aguardando. Daniele Faber. E, gente, a agenda dela é loucura total, tá? Ainda bem que ela conseguiu esse horário para a gente. Oi, Dani! Oi, pessoal! Gente, estamos na sala da diretora. Respeito! Literalmente na sala da diretora. De papo com a diretora. De frente com a diretora. Papo com a diretora. Olha, isso daria um bom tema para o vídeo, viu, Dani? Gostei! É verdade, olha aí. Vamos anotar os insights. Gente, Dani, maravilhosa. Pode deixar aqui, ó. Hashtag respeito. Estamos na sala da diretora. Hashtag na sala da diretora. Dani, eu já falei um pouquinho de você, mas conta o que você faz. Conta um pouquinho da sua jornada. Tá. Eu sou a Daniele, como a Gi comentou. Eu sou, atualmente, eu sou diretora de gestão de pessoas de uma multinacional aqui em Londrina, né? Na mesma cidade que a Gi mora. Eu trabalho há 20 anos nessa mesma empresa. Então, estar na posição hoje de diretora de gestão de pessoas é literalmente uma trajetória de transformação e de reinventar, me reinventar na carreira todos os dias, né? Eu sou mãe de uma menina linda da Heloísa. Sou casada há 22 anos também. Então, essa sou eu. Gente, maravilhosa. Ô, Dani, e eu vi uns stories seus aí, né? Gente, quem não segue a Dani, eu vou logo em seguida, eu vou fazer um story divulgando o arroba dela, mas você pode clicar aqui também. Você que tá no YouTube, na descrição, eu vou deixar o link do Instagram da Dani e do canal do YouTube da Dani, porque a Dani fez um canal no YouTube e ainda não publicou nada, mas publicará em breve. Eu vou compartilhar conhecimentos. Vamos compartilhar conhecimentos. E a Dani, ela ontem, inclusive, ela fez um treinamento com a equipe, não foi isso, Dani? Foi. Nós estamos vivendo aqui na empresa que eu trabalho um processo de transformação. Então, a gente tem um desafio novo de resultado, mas o mais importante não é só o resultado. O resultado a gente precisa entregar. O importante é como nós vamos entregar esse resultado. E aí, esse processo de transformação, de adequação e de desenvolvimento na empresa, a minha equipe de gestão de pessoas, de recursos humanos, precisa estar a léguas de distância na frente, para conseguir puxar a empresa, não ser empurrado pela empresa. Então, para ser uma área estratégica de recursos humanos, nós precisamos estar mais preparados do que os demais. E quem é que foi que deu treinamento ontem? Fui eu. Eu tenho uma equipe de 24 pessoas, dois gerentes, um coordenador, e quatro business partners que respondem diretamente para mim. Mas eu tenho 24 pessoas, né? Nossa equipe é composta de 24. E aí, tem algumas ações com a minha equipe que eu não abro mão de fazer. Inclusive, uma das técnicas aplicadas foi a que eu aprendi com você. Maravilhosa. Olha só. Então, método efeitual funciona. Você vai treinar a sua equipe, funciona. Você vai desenvolver outra equipe, funciona também. Dani, você tem toda essa bagagem no ambiente corporativo. Você já deve ter entrevistado milhares de pessoas. Eu sei que muitas pessoas também pedem emprego para você lá no LinkedIn. Assim, de verdade, qual é a importância que você vê de uma pessoa saber se posicionar na sua comunicação, saber argumentar, saber apresentar as suas ideias hoje no ambiente corporativo para ela poder crescer, para ela poder se destacar? O que você observa assim, ó? A real. Fala para a gente. Gi, eu percebo muito que as pessoas têm uma preocupação grande em adquirir conhecimento técnico. Então, é a graduação, uma pós-graduação, uma especialização, o MBA. Isso é importante? Com certeza é importante. Mas não adianta ter esse conhecimento se você não souber expressar esse conhecimento. Então, se você não conseguir se comunicar bem, passar a sua ideia, porque a partir do momento que você tem um projeto ou uma ideia, entra numa esfera de negociação. Você defende a sua ideia e você precisa convencer outras pessoas nesse mesmo contexto. E a comunicação é fundamental. E aí não é só a comunicação verbal, mas a comunicação toda. O seu corpo fala, os seus gestos falam, a expressão facial fala, o seu tom de voz fala. Então, como é que você realmente se comunica? Como é que você expressa a sua ideia? Não adianta você saber. Você precisa mostrar que sabe. Você precisa demonstrar o seu conhecimento. E não só em resultados. Hoje, no ambiente corporativo, talvez a maioria já escutou isso, mas as pessoas são contratadas por conhecimento técnico. e são demitidas pelo comportamento. Ou pela falta do comportamento. Ou pela falta de comunicação. Então, pensar no autodesenvolvimento, nesse desenvolvimento específico, né? Como é que eu... Qual é a minha habilidade de me comunicar? Como é que eu transmito a minha ideia? Independente do cargo ou do nível que você está. Isso é extremamente importante. Então, olha só. Às vezes, você não cresceu o tanto que você gostaria ou você não está na posição que você gostaria, porque essas competências que a Dani acabou de falar, elas podem estar negativas no seu currículo, no seu portfólio. E aí, você não vai crescer mesmo? E aí, você não vai se destacar mesmo? Aí vai vir alguém menos competente que você, mas que é, ó, bom de papo, e aí vai lá e consegue a vaga. Até aprovar, até a gente perceber que aquela pessoa só tinha papo e não tinha entrega real, demora. E aí, nisso, você está, ó, perdendo tempo. E perder tempo é perder vida. Você que já assistiu as aulas do workshop e já viu que tempo é vida. Hoje, deixa eu só complementar um pouquinho. E eu acho que o mais importante é assim, você precisa adequar a sua comunicação para o seu público. Isso é extremamente importante, porque às vezes eu vejo muitos profissionais com o seguinte jargão, eu sou assim, então as pessoas têm que me aceitar dessa forma. Não. Então, quando eu vou ter um nível de comunicação com o presidente da empresa, eu uso uma forma de me comunicar. Eu preciso adequar o que eu quero transmitir para a forma que ele entende. Quando eu vou falar para o time de diretores, é de uma forma. Quando eu vou falar com os analistas, por exemplo, tenho aquela comunicação mais próxima. Então, existe também esse jogo, essa leitura, não é nem um jogo, essa leitura para adequar a sua comunicação para o público que você quer conversar, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Dani, você é uma pessoa super exigente. Exigente aqui no topo, assim, nem cabe aqui no vídeo, passou, tá? De verdade, o que você pode falar para a gente, para mim também, sobre a formação efeitoral online? Gi, eu acho que eu posso dar um passo antes para eu chegar nessa sua resposta. Eu procurei a ajuda da Gi, a formação, eu já tenho todo o contexto, né? Eu tenho 25 anos quase trabalhando na área de gestão de pessoas, e quando eu fui promovida para a diretora, eu senti a necessidade de me desenvolver no quesito de comunicação. Então, agora, como diretora, como é que eu preciso me comunicar? Como é que eu preciso ter uma comunicação que envolva as pessoas, que engaje as pessoas, que motive as pessoas dentro de um propósito maior? Então, não era mais uma comunicação técnica, mas era uma comunicação mais de transmitir conhecimento para engajar realmente as pessoas. E a formação me ajudou muito, desde a forma de eu respirar, a forma de eu me portar, a forma de me vestir, a forma de montar os slides, o time, recursos para utilizar durante essas comunicações. Então, assim, o que eu aprendi para a palestra, um workshop, por exemplo, eu tenho usado em reuniões. Então, a gama de conteúdo, de técnicas, de dicas, proporciona para quem está fazendo um curso e sites para a vida. Então, vou dar um exemplo. Acho que em um dos treinamentos, você dá uma dica que eu já usei, de comunicação, tá? Da comunicação óbvia, que ela precisa ser dita. Eu já usei com o presidente da minha empresa, já usei com a minha equipe, já usei com o meu marido, por exemplo. Aquela do batuque? Uma hora você conta para... É isso aí. Uma hora você conta para eles a história do batuque, de batucar a música. Mas, às vezes, eu estou conversando com um alheio, e falo assim, ah, isso é batuque, você não falou direito, Dani. Então, você leva para a vida, não é só para o ambiente profissional. E, principalmente, assim, para quem quer dar palestras ou ter uma comunicação melhor em vários âmbitos, né? Na igreja, enfim, com os amigos, tem gente que tem dificuldade para expor o pensamento, então, ajuda muito, muito. Olha só. nos relacionamentos também, eu diria, né? E ainda bonitinha que o seu marido, o Ale, usou com você, né? Ô, Dani, peraí, você está batuque. Com certeza. É, né? Eu adorei. Eu adorei. Olha só, ela é super exigente e ela utiliza o efeitual em todas as áreas que ela se comunica na vida. E, um detalhe que ela falou no começo desse nosso bate-papo é que ela mora aqui em Londrina, na mesma cidade que eu. E o curso é online. Dani, para você, qual é o diferencial do curso ser online? O curso ser online, para mim, a minha agenda é bastante complicada, né? Então, horas eu estou em Londrina, horas eu estou viajando, a flexibilidade de fazer o curso online é fantástica. Dias eu faço de manhã, dias eu faço à noite, faço o final de semana. Então, isso traz uma mobilidade e uma flexibilidade muito grande. Dá para fazer o curso, um módulo de manhã, por exemplo, mas eu posso ouvir no carro enquanto eu estou dirigindo. Sem estar prestando atenção na tela, por exemplo. Fora que no módulo tem as dicas que você traz de formação de coaching também, né? Que ajuda muito. Acho que o conteúdo todo ajuda, gente. Toda formação, né? O conteúdo todo que está lá dentro da plataforma ajuda. Eu nem ia falar da formação em coaching, mas já que você falou, você já fez formações em coaching aqui no Brasil e você comumente faz eventos, vai em congressos fora do Brasil. O que que você aprendeu na formação em coaching que eu dou de bônus? Porque, assim, deixa eu fazer um parêntese aqui. Quem vem fazer a formação efeitual comigo para arrasar fulano em público, para dar palestras, aulas, para melhorar a sua comunicação de uma forma geral, online, onde quiser, ganha, sem pagar nenhum real por isso, uma formação em coaching. Dani, você já tinha feito uma formação em coaching. O que que fazer a formação em coaching online comigo contribuiu para você? Eu fiz a formação em coaching, eu fiz o MBA em coaching em 2000, nós estamos em 19, foi em 2010. Naquele período, para a minha vida, eu vivenciei a formação em coaching. Então, foi uma perspectiva diferente. E revisitar o contexto, trazer dentro da formação efeitual a formação de coaching, trouxe para mim insights diferentes. Então, como é que eu utilizo, literalmente, no meu ambiente profissional, por exemplo. E o maior insight, não está isso lá dito, mas assim, o mundo é feito de ponto de interrogação, não de ponto final. Então, quando a gente descobre e pega as técnicas, as metodologias, as técnicas, enfim, que você dá de dicas, dá para aplicar no ambiente profissional, enfim, para quem quer ser um coach, apesar de precisar ter um pouco de cuidado, nesse sentido, da profundidade que essa profissão traz, ela traz esse contexto todo. Eu diria que a base toda que eu fiz em um ano de formação está dentro da tua plataforma. Ai, gente, maravilhoso. Dani, já passou 20 minutos, o tempo voou com você. Já? Meu Deus do céu, já passou 20 minutos. Gente, de verdade, eu ficaria horas aqui conversando com a Dani, porque essa mulher tem muito conteúdo para contribuir na sua vida. Eu vou fazer um story divulgando o Insta da Dani. E assim, a Dani com a agenda dela é muito, muito cheia. Quando ela grava alguma coisa e publica, você para tudo e vai assistir. Para tudo e vai assistir. E já se inscreve lá no canal do YouTube dela, porque quando ela publicar o primeiro vídeo, você já vai estar lá, de carteirinha, sentado na cadeira VIP para assistir o conteúdo dessa mulher. Dani, do fundo do meu coração, muito obrigada. Parabéns por ser essa profissional incrível que você é. Não só profissional, mas essa mulher incrível, esse ser humano incrível que você é na sua vida. Muito obrigada. É a batalhadora e que inspira tantas pessoas. Obrigada de coração, tá bom? Obrigada a você por... Me dar o direito, na verdade, me dar a honra de participar de um canal tão impactante, assim, que contribui tanto para a vida das pessoas, né, Gi? Acho que esse é o propósito maior. Tirar daqui de dentro o que a gente sabe para contribuir para o outro mesmo. Dani, obrigada de coração, viu? Beijo, Dani. Beijo. Tchau, tchau. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Pode pôr aí hashtag Dani maravilhosa, porque é isso que ela é. E é sério, tá? A Dani é uma pessoa, assim, muito exigente, com uma agenda muito cheia. Ela não chegou no cargo que ela chegou à toa, né? Não foi fácil, foram muitos desafios e ela é uma mulher que busca sempre se desenvolver, busca sempre inovar, porque se a gente fica parado, o universo, o mercado vem, ó, e nos engole. E aí gera frustração, insatisfação. E eu tenho uma coisa para te dizer, põe na sua agenda. Dia 4 do 11, a gente abre a nova turma da formação efeitual. E eu quero muito ter você junto comigo. E eu vou te dar um spoiler, só um. Só umzinho. Nessa aula, eu vou contar qual é o segredo que eu sou contratada e recontratada várias vezes pelas mesmas empresas e empresas muito exigentes. Qual é o segredo? Eu vou contar na aula 4. E outra coisa, quem acha a aula 4 e inteira ganha de presente o audiobook do meu livro digital Falar em Público do Medo Autoconfiança. Família, uau, eu fui gravar, eu fui gravar esse audiobook num estúdio profissional onde Luan Santana, Fernando Sorocaba e outros famosos aí gravam. Então, é só, é conteúdo o AUSAÇO para você. Aula 4, abertura das matrículas da nova turma do efeitual e eu quero você junto comigo. Beijos, tchau. Tchau.